Estamos aqui com o Eduardo, militante do PCO, das causas operárias, que está aqui com a sua barraquinha, vendendo o seu jornal da forma antiga a R$ 1,00, para poder pavimentar seu movimento e seus ideais. Eduardo, o que você está achando desse ato hoje para baixar os juros no Brasil, já que os juros é uma das causas do empobrecimento da família brasileira? É fundamental, porque além de empobrecir, além de dificultar o consumo das famílias, ele é uma forma de impedir o investimento, tanto o investimento privado como o investimento público. Então, na verdade, ele é ruim até para a própria burguesia nacional, que vai ter uma dificuldade maior de se desenvolver. E aí ela acaba sendo favorável ou não ficando contra essa política, porque ela é submissa à burguesia imperialista, justamente aos banqueiros. E aí a única forma de se opor a isso é através dos trabalhadores, que obviamente a burguesia não vai fomentar, pelo menos a burguesia que a gente tem hoje, não vai fomentar uma ascensão dos trabalhadores para combater a burguesia imperialista. E aí, essa questão do Banco Central, porque não é apenas a questão dos juros, mas da autonomia do Banco Central. O presidente do Banco Central, dito independente, ele na verdade é um impedimento, é uma forma de você barrar a eleição de definir qual vai ser a política econômica do país, porque os trabalhadores elegem o presidente, e aí o presidente não pode indicar o presidente do Banco Central, que é essencial para a economia. Como é que ele vai tocar a política econômica sem poder nomear o presidente do Banco Central? Então, na verdade, é uma medida autoritária, que impede o acesso aos trabalhadores. É feito justamente para que na eleição presidencial, que é onde você tem alguma possibilidade maior, mais democrática, vamos dizer assim, de conseguir eleger alguém ligado aos trabalhadores, especialmente porque tem o Lula no Brasil, que é uma liderança popular histórica, você impede, mesmo assim, mesmo que os trabalhadores consigam essa vitória, você impede de ter uma política em prol deles, em prol das famílias, em prol de quem mais necessita. Eu valorizo muito essa militância, porque é essa militância que faz a democracia ser o que ela é. Se tivesse só a direita ou só a esquerda, não teria um meio de controle, não teria como a gente fiscalizar, não teria denúncia, seria uma pena ditadura. Então, eu manifesto o nosso apoio aí ao movimento, e quer deixar aí umas palavras finais dos ideais aí do partido? Bom, a gente é um partido marxista, quem quiser conhecer, a gente convida. O PCO tem uma série de redes sociais e tudo mais. A gente está convocando, está na convocação da Conferência Nacional dos Comitês de Luta, que vai acontecer em São Paulo. A convocatória foi assinada pelo PCO, por membros da direção do PT, da direção da CUT, da direção do MST, de vários movimentos, sindicatos também, muito importante. E isso vai ser fundamental para colocar a classe operária em movimento, justamente pelas pautas mais importantes, a questão do salário mínimo, a questão da reestatização da Eletrobras, da Petrobras, do fim da autonomia do Banco Central, todas as pautas populares para melhorar as condições de vida da população. E aí vai ter um ato pelo fim da autonomia do Banco Central agora, no dia 20, convocado pela CUT. E a gente vai, vamos estar lá. Parabéns, Eduardo, por essa militância. Filme aí a barraca dele. A democracia brasileira. Última hora, cumprindo todos os momentos, todas as... A democracia brasileira. 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 Obrigado.